Amores, hoje é Feirinha da Concorda, a loja Zota e B, Moda Tricô, que chegou peças lindas. Eu já vou lá fora, passar como chegar aqui na loja pra vocês passarem referência. Então, antes de tudo, já vão deixando aí o like, se inscrevendo no canal e bora conferir. Ali é a Rua Barão de Ladário, aqui eu estou na Rua da Juta. Eu fiz a entrada por esse portão verde, tem duas opções de portão, tá? Mas eu achei que esse portão verde aqui, fica mais fácil de vocês acharem a loja. Aqui, continuando a Rua da Juta, mostrando um pouquinho pra vocês, voltei pra cá. Não tem como errar, fazendo essa entrada aqui. Aqui é Corredor E, bem facinho de vocês acharem. Eu já cheguei aqui na loja J.E.B, Moda Tricô, que chegou umas peças lindas, maravilhosas. Olha só, gente, coleção já de inverno, cada peça mais linda do que a outra, olha só. Lindas as peças, aquela ali de manguinha bufante. Precinho bacana aí, de R$40,00. E o melhor, amores, esse valor é no varejo, tá? Atacado, diminui os R$2,00. Olha, mais opções pra cá. Olha só, essa rosa aqui, que opção linda. A manga longa toda bufante, maravilhosa. A verdinha também está num precinho maravilhoso. Lembrando aí pra vocês que essas de R$40,00, no atacado, vai diminuir R$2,00, tá? Esse valor de R$40,00 é no varejo. E a de R$38,00 também diminui dois, a de R$38,00. Olha só, de R$38,00 também. E tem mais promoções, amores, olha só. Essa outra aqui, olha, R$12,99. Precinho bacana. Essa aqui, gente, com manguinha bufante, em tule, R$24,99. Mais opções, dessa aqui tem cordinha, amarradinha, olha, R$12,99. Prop de R$9,99, tá? Um precinho bacana. Essas aqui já é esse preço mesmo, tá, amores? Essas aqui não diminuem mais, não, tá? Já é preço de promoção mesmo. Essa aqui, olha, R$14,99. E R$9,99. Mas tem muito mais opções. Olha só essas aqui. Bacana, né? Várias opções bacanas. Vamos pra cá. Olha só, essa aqui, olha, é um casaquinho cardigan. Bem bacaninha. Olha, R$12,99, olha. Faz aqui um card pra você jogar por cima de uma regata. Olha só essa aqui, gente. Que é de tricô, é uma regata. Tricô. R$9,99. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Aqui o cartãozinho da loja tem WhatsApp, Instagram, que vocês podem estar aí conferindo. A loja faz envio por correio, por ano de discussão. Olha só, gente. Esse coletinho aqui dá pra usar com short, por cima de um vestidinho. Dá pra usar com várias peças bacanas. R$9,99. O crop de R$9,99. Essa daqui, olha, que é um cardiganzinho também. Fofo, com bolsinho. R$34,99. E vai ter várias opções de cores, olha só. Várias opções de cores aqui. Olha só isso aqui. Aqui, olha, também é um cardigan que está com esse precinho especial aí pra vocês. Olha, R$12,99. Muito fofo esse cardigan, hein? R$12,99. Gente, tá um precinho bacana. Vai ter cores? Tem mais cores. Olha só, ela vai pegar mais cores pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Mais opções de cores aqui, olha. No mostarda, no pretinho, no verde militar, o verde mais folha, o marsala, o off. Várias cores bacanas. Aí, aqui, olha, ela vai ter essa blusa que está muito bonita, com esse detalhe aqui na manga. Tricô. Tricô bom, tá, amor? Já que vai pegar umas peças aqui pra mostrar pra vocês a qualidade. R$40,00. É um precinho bacana também. E lembrando aí pra vocês que no atacado, abaixa R$2,00 por peça. Olha só. Essa aqui também está muito bonita com esse detalhe. Parece de beijinho, né? Parece um detalhe bem bonitinho, de boquinha. Tá muito fofa, gente. Com a R$38,00. E abaixa mais R$2,00 no atacado. Gente, ó. R$38,00. Vai abaixar mais R$2,00 se for no atacado. O atacado aqui, pra vocês comprarem, seis pecinhas. Você chega aqui, já leva no atacado aí pra vocês revenderem. Olha só. Mais opções aqui a R$38,00. Bacana, né? Olha só essa outra, gente. Que diferenciado também. R$38,00. Olha só, gente. Aqui são opções de saída de praia. Com precinho bacana também. Olha. R$12,99. É um preço bacana. Olha só. R$12,99. Essa daqui, olha. Também R$12,99. Precinho bacana. Olha só. Essa longa, gente. Preta. Que linda. R$12,99 também. Então, são peças bacanas, tá, amor? Peças em tricô. Uns precinhos aí legais. Aqui na loja J.E.B. Moda tricô. Olha só. Peças bacanas, né? Desse modelinho aqui, olha só. Mais opções de cores. O rosinha, o rosê. Pink. Essa cor aqui, olha. De ferrugem. Só pra vocês verem, olha. Que é qualidade boa. É tricô grosso. Tricô de qualidade, tá? Agora, desse modelo aqui, olha. Tem mais opções também, olha. Marsala. O rosinha. O pink. Mas vai ter mais opções de cores, tá, amor? Isso aqui é só pra vocês verem. Mais ou menos a qualidade. Que é a qualidade boa aqui das blusas, tá? Que a loja J.E.B. Moda tricô trabalha. Aí com peças bacanas, com peças aí diferenciadas. E fica facinho de vocês acharem aqui a Corredor e Feirinha da Concórdia. Olha só, gente. Tem bastante estoque, tá? Faz envio por correio, por ônibus de excursão, transportadora. Vários tipos de envio. Transportadora, correio e ônibus de excursão. A partir de 10 peças. E pra comprar aqui na loja, 6 pecinhas variadas. Você pode estar variando os modelos. Você já leva aí no atacadinho aqui da loja. A partir de 6 peças. E pra enviar, faz vários tipos de envio aí pra vocês. A partir de 10 peças. Então, é isso aí, amores. Deixando aí uma curtida. Se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.